Agora sim, agora me parece estar funcionando. Tinha que apertar o botãozinho mais. Vamos lá, vamos recapitular. Nossa live então aqui de consultoria está começando agora, agora é 9h05, estamos um pouquinho atrasados, mas é o seguinte, vamos pegar aí as perguntas que o pessoal mandou via aquele formulário. Então a pessoa preenchia o formulário e aí recebia um e-mail de confirmação e nesse e-mail ela respondia com a dúvida que ela tinha para a gente tirar por aqui. E aí tem muito recado que eu quero passar para vocês ainda nessa live, tá? Já fiz isso aqui de um jeito diferente. Para vocês terem ideia, eu peguei até a câmera aqui e coloquei na placa de captura. Então o negócio está um pouquinho legal, tá? Então vamos ver aqui o seguinte, vamos começar, né? Vamos começar, porque para quem não está entendendo, conforme eu falei, durante, pô, acho que foi uns 15, 20 dias, não, mas foi desde o início do mês passado a gente estava divulgando um link para você poder mandar sua pergunta e se inscrever para essa live. Então o negócio é o seguinte, olha essa primeira pergunta aqui, que coisa interessante. Deixa eu jogar na tela aqui para vocês. Eu podia ter colocado o Stream Deck um pouco mais perto, né? Eu acho que me ajudaria. Olha lá, interessante. A Marisa Campos diz ali, Boa tarde, estou montando PC para o meu filho de 14 anos. De presente, dia das crianças, Natal e aniversário. Olha que coisa gostosa, né? E aí é o seguinte, a maioria das dificuldades são ligar os cabos do gabinete, instalar todos os drivers e instalar o Windows. O PC Gamer tem que ter antivírus? Já comprei quase todas as peças. Se chegar, as fãs eu vou montar. Eu me inspirei nas suas configurações para escolher as peças do PC. Tipo a camanha TUF, X570, fonte XPG, fonte boa, né? 10 anos de garantia. SSD igual ao meu, ela tem, né? A ideia é colocar um HD SATA de 2TB. Meu irmão me disse que estão montando uma Ferrari para brincar no Play. Olha que já diminui a configuração em relação ao processador. Assim que o preço das peças baixar, eu vou fazer um upgrade para o R7 2700 e placa de vídeo 2080 Super. As peças que sobraram eu vou montar o meu PC. Acho muito legal quando você fala, olha que delícia que vai ficar esse computador. Para mim mostra o quanto você ama que você faz. Quero montar sozinha, grata Marisa. Então, vamos aqui, só um detalhe. Primeiro, um salve para a Marisa aí, né? Que quer montar o PC do filho dela. Meus parabéns, isso é um desafio bem interessante. Marisa, estou vendo isso aqui só de novo aqui, junto com o pessoal. Já comprei quase todas as peças, tudo bem? A maior dúvida dela, ligar cabo no gabinete, instalar driver e instalar Windows. É o seguinte, nos meus vídeos de formatação do Windows 10, eu sempre comento a questão de driver que é o seguinte, tá? Vamos lá. Drivers, os mais importantes aqui, vamos começar. Drivers, que você deve instalar. Talvez se ficar pequeno, vocês vão dando um feedback aí, tá? Eu acho que dá para ver, eu acho que dá para ver, tá? Principalmente se o pessoal estivesse assistindo no celular, quem sabe, né? Então, assim, driver é importante. Você tem, ó, o caso da Marisa ali, ela tem uma AMD, né? Então, AMD, site da AMD, tá? Site da AMD, você vai baixar o chipset, né? E tem que ser direto no site da AMD. Por que tem que ser direto no site da AMD? Por que, galera? Geralmente, a fabricante da placa-mãe, até tem lá. Por exemplo, se eu bater ali, ela comprou uma X570 TUF Plus BR. Se eu bater X570 TUF Plus BR ali no YouTube, aliás, no Google, o que vai acontecer? Vai aparecer o site da ASUS, vai ter essa placa-mãe, vai ter a aba de suporte, não vai? Só que o driver chipset lá, com certeza, vai estar desatualizado. Então, é sempre bom, se você for montar um PC AMD, é sempre bom você entrar direto no site da AMD e baixar o driver do chipset, tá bom? Então, vamos lá. Drivers principais, site da AMD, chipset, show! Outro driver importante, mas esse, ó, driver de som. Isso aí, galera, essa caneta tá horrível, né? Isso aí, se essa caneta continuar ruim, você tem que ver com a caneta verde. Driver de áudio, próprio site do fabricante, tá? Site fabricante. Caramba, essa caneta aqui tá trolando, hein? Fabricante, tá? O que que acontece? Driver de áudio, geralmente assim, 99% das placas-mãe hoje em dia, vem com chipset de áudio da Realtec. Aí, tudo bem, você pode chegar em mim e falar, cara, eu posso muito bem entrar no site da Realtec e baixar o driver de áudio pra mim? Pode, vai funcionar, vai. Vai funcionar como deveria? Provavelmente não. Porque o que acontece? Por exemplo, essa TUFzinha, vamos supor que ela tenha ali, a ASUS colocou ali uma amplificaçãozinha de áudio, que ela faz isso via software. Porque assim, tem o chip ali, tem o chip... Cara, que caneta... Deixa eu ver essa caneta verde aqui. Dura que verde, não sei nem se vai aparecer aí. Tem o chip de áudio ali, né? Esse chip da Realtec. Só que esse chip é padrão. De repente, a ASUS vem aqui, coloca uns capacitores, coloca um amplificadorzinho aqui, um controlador adicional, um amplificador. E pra isso aqui que a ASUS colocou adicional funcionar, vai precisar baixar o driver direto do site da ASUS. Então, vamos lá. Voltando ao assunto aqui, que é drivers. Tá uma zona já essa salada de cores. Driver de chipset, é importante que você baixe direto do site da AMD. Tem que baixar direto do site da AMD. Então, eles sempre atualizam rápido por lá. Driver de áudio, no site do fabricante da placa-mãe. Sempre. Em alguns casos, vai precisar baixar o driver de rede também, senão ele não funciona corretamente. Já ouvi isso falar também. Se você tem Intel, então você não precisa baixar o driver do chipset, porque o Windows, via Windows Update, já deixa você 100% atualizado. Tá bom? Então, mais um recadinho pessoal do Insta aí, tá galera? Acessem pelo YouTube. Não sei se dá pra ver aí. Isso deve estar até espelhado, sei pra vocês. Então assim, Intel não precisa, porque o Windows Update já baixa. Mas pra Intel ainda serve aqui a parte do driver de som. Porque o driver de som vai de cada fabricante fazer sua implementação, tá? Então tem esse ponto muito importante também, beleza? Então a dificuldade dela ali, que é driver, instalar o Windows. Pô, vídeo de instalação do Windows nós já temos aí no canal. Temos dois, né? Tem um que tem mais de meio milhão de views, que foi muito bom, ajudou muita gente. Tem outro que eu postei mais recentemente, mais atualizado. Que também ali vai ser muito bom pra ela, tá? Ela pergunta outra coisa aqui. Ligar cabos no gabinete. Recentemente, pra poder exemplificar isso melhor. Eu vou fazer um desenho, mas eu também postei recentemente um vídeo montando um PCAMB. E aquilo ali, num dado momento, eu mostrei que nós temos aqui... Eu queria... O sonho da minha vida é que as planetas funcionassem agora. Eu postei num dado momento. Vamos fazer uma suposição aqui, ó. Esses aqui sendo cabos do gabinete, tá? Cabos do gabinete. Aqueles cabinhos lá. Geralmente tem Power, Reset, HD LED, Power LED. Geralmente o Power LED, pessoal, ele é assim, ó. Ele vem com dois negocinhos desse aqui, ó. Ele vem dividido. Porque nem sempre a placa-mãe, um é do ladinho do outro pra você poder ligar. E todos esses que tem LED, tem positivo e negativo. Entendeu? Então, essa questão de ligar cabos na placa-mãe, a única dificuldade que ela poderia ter se ela tivesse comprado, por exemplo, uma placa-mãe da MSI, que a MSI geralmente não sinaliza lá naquelas pinagens, que a gente tem a pinagenzinha aqui, ó, pra você poder ligar esses cabos, tá? Geralmente o negócio é assim, ó. Geralmente o negócio é assim. A única dificuldade que ela poderia ter nisso aqui é com relação a essa pinagem que a MSI não fala. Ah, aqui é PW LED. MSI não fala. Você tem que olhar no manual, tá? MSI chega aqui e fala pra você assim, ó. J-PIN. J-PIN. Aí você tem que entrar lá no manual e dar uma olhada pra tentar entender isso aí, tá? Então assim, ligar esses cabos aqui nessa parte da placa-mãe, que é a conexão do painel frontal, não tem dificuldades, né? Eu tentei, eu vou mostrar pra vocês aqui na live, eu tentei mostrar isso naquele vídeo de montagem da melhor maneira possível. É um pouco difícil pegar a câmera que eu fiz sozinho. Eu teria que ter o auxílio de uma pessoa gravando isso aí pra mim, junto, pra dar o zoom ali e tal. Pra gente tentar pegar. Mas eu vou tentar mostrar mesmo assim, ó. Rapidamente, pra que vocês possam visualizar. Tito montando PC AMD. Olha, eu buscando aqui no YouTube, então. Isso daí, tá? Vamos abrir aqui o vídeo e eu vou jogar nessa tela pra vocês aí em instantes, tá? Um vídeo recente, postado há duas semanas atrás. Jogando na tela agora. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá o zoom aí pra vocês. Então em um momento, ó lá. Até acertei. Ó lá. Ó o que eu tô dizendo, ó. Então vamos prestando atenção ali. Eu pegando os cabos do gabinete e sinalizando, ó. Esse é o Power SW, né? Power SW é o botão de ligar do gabinete. Então nós temos aqui, ó. Nessa placa mãe. A orientação correta. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tirei um print. Eu vou girar essa imagem. Pra que vocês possam visualizar de uma maneira melhor. Só um minutinho. Girar. Ok. Então a orientação correta seria assim, ó. Nós temos aqui, ó. Power LED, certo? Deixa eu colocar aqui. PLED, HD LED, Power Button e o botão de reset. Então esse cabo aqui, Power SW. O que é SW? Switch, ou seja, botão. Esse Power SW, ele deve ser ligado aqui, ó. E por que aqui em cima? Porque esse aqui está mais pra cima e esse está mais para baixo. Ou seja, o reset, ele é esse aqui. Ele é o de baixo. E o Power Button é o mais de cima. É esse daqui. A única coisa que vai mudar um pouco aqui nessa situação. É quando ela for ligar o Power LED e o HD LED. Que aí tem que colocar o positivo aqui, certo? De ambos os casos. Se ela ligar invertido, só não vai ligar o LEDzinho, tá? Então realmente não tem muitas dificuldades com relação a isso. Vamos ver o que mais eu mostrei. Eu acho que eu cheguei a ligar. Exatamente. Eu cheguei a ligar um desses cabos, tá? E esse é um vídeo que está no nosso canal do YouTube. Vídeo postado há duas semanas atrás, tá? Então, isso aqui já está bem mastigado, beleza? Essa aqui é a grande realidade. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Que ela vem dizendo. Tá bom, né? R7 2700 para a X570 Plus. Vai sobrar aí placa-mãe para esse processador. Ela vai conseguir fazer basicamente tudo. Inclusive, o X570, que vai suportar os novos Ryzen 5000 aí, rapidamente. Falando em Ryzen 5000, muita gente está me perguntando isso aí. Acontece o seguinte, galera. Cara, notícia ruim, tá? Notícia ruim. Vai ficar muito a critério dos fabricantes esse suporte aí, tá? Mas, principalmente, o que está acontecendo é o seguinte. Cara, por exemplo. A ASUS já disse que não vai ter para a X470. Não vai ter tão cedo. As placas-mãe B550 e X570 vão receber views rapidamente para suportar o Ryzen 5000. X470, B450. A AMD falou que é a partir de janeiro. Então, o negócio que vai ser lançado dia 5 de novembro agora deve chegar na pré-venda no Brasil entre dia 10 e dia 15. Talvez dê tempo de comprar alguma coisa na Black Friday. Eu não sei. Mas, pelo menos, vai pegar o cupom de desconto nosso aí no Kabum para esses processadores que vão lançar. Mas, de qualquer forma, para quem já tem a placa-mãe e ela não é X570, nem... Nossa, vai exorcer tudo aqui. Nem B550. Vai ter um probleminha aí, tá? Vai demorar um pouquinho para receber views para suportar. Cara, que sujeira é essa aqui? Olha que craca, velho. Parece uma cola. O que será que aconteceu aqui? Tô lá no nosso quadro. Falando nisso, cadê o... Isso aqui, olha. Isso aqui é uma coisa mágica. Isso aqui é uma coisa mágica. Isso aqui é o famoso álcool isopropílico. Álcool 99,9. Não é para ficar doidão, não. Olha. Passou o álcool, acabou a zoeira aqui, né? Álcool é... Esse álcool de limpeza é sensacional. Ou de limpeza de casa, não. Tem muita porcentagem de água, mas esse isopropílico realmente tira a craca aí rapidamente. Não só, né? De quadro, né? De computador também. Vamos pular para a próxima aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Deixa eu jogar na tela para vocês. Deixa eu ver. Critério nas escolhas de hardware com objetivo de trabalho com software como AutoCAD Civil 3D. Tá bom. Vamos nessa. Primeiro ponto para quem trabalha com AutoCAD, né? O pessoal ali que é engenheiro, arquiteto e etc. O que acontece? Você precisa de duas coisas. Duas coisas muito importantes. A primeira é processador com muito núcleo. A segunda é 32 GB de RAM. Não precisa ser uma memória tão rápida para você ter que gastar muito dinheiro. Tá bom? Então assim, o que eu começaria? Vamos supor que você... Cara, você está fazendo faculdade de arquitetura. Você está fazendo ali um negócio. Você ainda não... Assim, você precisa estudar aquilo, mas ainda não é sua fonte de renda. Ou seja, você não está fazendo dinheiro ainda com o seu computador. Eu acho que o melhor ponto de partida nesse caso seria tipo... Essa caneta está uma belezinha, né? Está uma belezinha. Eu acho que eu vou usar a verde mesmo. Eu vou tentar rabiscar mais forte para ver se pega aí. Vou comprar outra caneta para a próxima. Você deve começar hoje, no custo-benefício interessante, um R5-1600. Eu acho que pega, né? Dá para aparecer. R5... Está meio ruim, né? Está meio fraca essa caneta verde aqui. Um R5-1600. Por quê? Seis núcleos, 12 threads. Então você tem um processador com seis núcleos. Dá para começar a ser feliz, tá? Na sua lista de prioridades, o processador deve estar em primeiro lugar. O segundo é a coisa que você precisa focar na sua escolha de hardware para um PC de arquitetura. Essas coisas, tá? 32 GB de RAM, tá bom? 32 GB de RAM. Não só arquitetos, mas também editores de vídeo, pessoal que mexe com o Adobezinho ali. Eu só tenho 16 no meu computador porque para jogo é mais do que o suficiente. Não existe hoje no planeta Terra um jogo que consome 16 GB de RAM. Se você abrir, é claro, só o jogo, tá? Então, assim, existe, por exemplo, um arzônico que puxa 13, né? Mas 16 ainda não. Então, o que que acontece? Hoje, eu abri o Premiere, eu coloquei uns oito vídeos na timeline. Vídeos entre 10 e 25 minutos. Minha RAM explodiu ali em 10 segundos. Tipo assim, eu tenho 16, ficou 15,7 e já começou a puxar no meu SSD, entendeu? Então, assim, se lhe faltar RAM, num caso como esse, é bom que você tenha um SSD. Por quê? Armazenamento rápido. O arquivo de cache do Windows está ali para quando falta a sua memória RAM. Ele vai acessar o seu SSD e tratar ele como se fosse o restante da sua memória RAM que o programa precisa. Então, assim, primeiro aqui, primeiro lugar, R5600 é um bom custo-benefício hoje. Se você puder comprar além disso, compre um R7700, um R72700, um R53600, um R3800X. Só pega processadores com pelo menos 6 núcleos e 12 threads. Pode fazer com menos que isso? Pode. Mas eu não sei que processador hoje de 6 núcleos é tão mais barato do que o com 6 núcleos e 12 threads. Muita atenção nisso aí. De repente, o cara vai montar o PC e acaba comprando um R5 9400. Não! Isso aqui é muito mais negócio para trabalho, tá? No caso dele. Então, a segunda coisa que você precisa na lista de prioridades, 32 GB de RAM. 32 GB de RAM. E a terceira e última, por incrível que pareça, SSD. Preferencialmente NVMe. Por quê? A minha letra está horrorosa, mas eu estou tentando escrever de um jeito grande. SSD e NVMe. Por quê? Porque o acesso de leitura e escrita dele é muito mais rápido. Ah, o SSD SATA vai ficar ruim? Vai ficar muito melhor que o HD mecânico. Então, se você estiver pensando... Ah, eu não tenho dinheiro para um NVMe. Você acompanha o HD mesmo? Não. Põe o SATA mesmo. Tem SSD. SSD é vida para qualquer coisa. Vai te acelerar. Carregar os seus projetos. Fazer o raster na timeline. Vai ser outra vida, tá bom? Então, independente de qualquer coisa, o negócio é SSD. Mas a diferença de preço para um NVMe barato não é tão grande. Então, considerar isso aí, tá? Então, olha só. Esse que é o Vitor Engie. Espero que agora ele tenha atualizado aí a sua lista de prioridades. Processadores aí com 6 núcleos, 12 threads é o caminho, tá? Ou seja, se for um AMD, que seja o R5 1600 em diante, um 6 barra 12, né? Não R5 3500, sem NAND, tá? E nem R5 9400, isso aí também NAND, tá? Para ele não serve. Vamos ver para a próxima aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Usei seu tutorial. Olha lá. Pergunta do Ricard. Usei seu tutorial otimizando o Windows 10, mas não completei a instalação. Estou na quarta formatação e reinstalação por causa da imagem anexa. Já fiz a alteração da minha config para iniciar. Fiz tudo. B350 GB, não sei o quê. Forçar a instalação de driver, restaurar sistema. Essa é a minha única e maior dificuldade em anos. Minha alegria em montar um PC novo acabou. Grande abraço. Olha só. Ele está falando desse adaptador de driver básico. Ele na ocasião ali, o rapaz ali, o Ricard, ele mandou também essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Ele mandou isso aqui. Só que isso aqui, vamos lá. Isso aqui não tem relação nenhuma com formatação. Isso aqui está me cheirando placa de vídeo com defeito ou que ele não está conseguindo instalar o driver. Mas eu descarto ele não conseguir instalar o driver. Por quê, pessoal? Porque está com o Windows 10. Está com o Windows 10, está na internet. O Windows Update não conseguiu instalar driver nenhum aí. Placa de vídeo com defeito, né? Placa de vídeo está com defeito aí realmente. Não tem o que ele possa fazer. O ideal era testar com outra placa de vídeo para ver se tudo na vida dele fica normal. Mas isso aqui, olha só. PC Express 4.0. Parece que pode ser uma daquelas novas RAID, aquelas 5500, 5700, coisas desse tipo, né? Porque PC Express 4.0. Tudo bem que está arroba 3.0, mas é irrelevante isso daí, tá? Ele está usando a B350. Só que isso aqui é defeito na placa de vídeo, tá bom? Então, o ideal para ele é acionar, garantir e realmente não tem muito mais o que ele possa fazer. Vamos avançar e vamos para a próxima. Vamos ver aqui, olha. Olha, que dúvida legal. Isso aqui é legal. Wellington Coelho. Boa tarde. Tenho dúvidas sobre abrir um negócio próprio ou cair para o mercado de trabalho. Fiz os cursos da UDM de montagem e manutenção de PC. Fora diversos vídeos no YouTube. Não me sinto seguro para iniciar nessa área. Tá, deixa eu tentar raciocinar aqui. A gente vai bater um papo sobre isso aí. Eu acho que o que o cara está querendo dizer ali é o seguinte. Ele não se sente seguro para iniciar nessa área. O que ele quer dizer com isso? Muito provavelmente ele tem medo de pegar e anunciar a mão de obra dele como um serviço para outras pessoas e correr o risco de, quem sabe, danificar o PC de alguém, de não prestar ali um bom serviço. Será que é isso que ele está com medo? Será que esse é o receio dele? Se for isso, só tem uma solução para resolver o problema dele. Ele vai ter que meter a mão na massa, seja no PC dele, seja de algum familiar, para ver qual que é a familiaridade que ele tem com aquilo. Ah, ele deu conta de resolver o problema ali de alguém sem que isso prejudique a pessoa de alguma forma? Ele vai e vai, cara. Começa a oferecer a sua própria mão de obra. Agora, essa questão. Abrir um próprio negócio ou cair para o mercado de trabalho? Hoje em dia é muito complicado você abrir uma manutenção de formática. Por quê? É difícil a captação de clientes em um mercado que já está tão saturado. Tem muita gente fazendo. E assim, o problema, está acontecendo isso aí em várias áreas, tá? Na advocacia, na veterinária. Hoje em dia tem muito Google que às vezes te ajuda muito, mas às vezes prejudica quando você precisa do atendimento de alguém. Então, às vezes, por exemplo, chega alguém na manutenção do cara e fala, olha, eu acho que é só formatar. Você vai ver, a fonte está queimada, está sem pasta térmica, entre tantas outras coisas. Então, assim, se ele tiver ciente de que abrir um próprio negócio significa saber também lidar com o cliente, saber identificar como você vai ter que lidar com cada caso, tudo bem, pode abrir. Dá para ter sucesso? Se ele não está afim, se ele quer abrir mão disso daí, se ele não quer correr risco aí de lidar com o público, vai ter que procurar um emprego aí em algum lugar realmente. E tem todo tipo de emprego nessa área. Tem emprego para programador, tem emprego para literalmente alguém que vai sentar e o dia todo vai só formatar e montar PC. Tem para todo mundo, velho. Então, tipo assim, é o que ele decidir nesse ponto. Se ele tiver capacidade de lidar com o público, se ele fez um curso, acho que ele tem condições aí de dar manutenção nos PCs, né? Mas se ele tiver capacidade de lidar com o público, é o mais difícil, né? Então, fica o critério dele aí. Imagem. Vamos lá. Mas a próxima, próxima pergunta aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Minha maior... Ó, pergunta do Bruno Alvarez. Minha maior dificuldade é o Windows. Sou desenvolvedor de software. Uso todos os dias OS, X e Linux nos servidores. Windows eu só uso no PC de games. Não conheço, nunca estudei ele. Meu objetivo é conhecer o suficiente para deixar ele rodando liso e bem para jogos. Então, cara. Na realidade, isso aí é o seguinte. Isso aí entra naquele nosso vídeo aqui do YouTube, onde a gente fala sobre o vídeo de formatação de PC. Lá eu falo tudo o que você precisa. O Windows não é um bicho de sete cabeças. Tem muita coisa chata dentro do Windows 10 que tira desempenho em jogos? Tem, cara. Tem, tem muita. De todo tipo. Mas eu acho que, assim, o principal do Windows 10 é manter ele sempre atualizado. Ou seja, na última build disponível. Não desligar o Windows Update. Não é isso. Não é assim que você vai resolver um problema. E aquelas otimizações. Desde um plano de energia, até desligar aqueles games DVR. Entre tantas outras coisas. São otimizações dentro disso que você faz uma vez quando você formata. E depois é só manter o bom uso do sistema operacional. O que é o bom uso? Não instalar programas desnecessários. Uma coisa que eu sempre falo para a galera que consome um desempenho gigantesco. Eu falo toda vez isso aí. É módulo de segurança de banco. Eu, particularmente, eu acesso o banco no computador de último caso. Ultimamente eu tenho tido que fazer isso. E eu deixei um notebook meu que ele só tem duas coisas. Duas coisas instaladas. Mais nada. Eu formatei e instalei. Módulo de banco e o Dota. O Dota para dar uma jogadinha dele de vez em quando. Além disso, eu não instalei mais nada. Por quê? Eu sei que pode vir algum vírus, alguma coisa estranha. Então, assim, o notebook eu só uso para isso. Ou eu só vou abrir Steam, abrir o Dota. Ou eu só vou abrir um navegador específico para abrir o módulo de banco ali. Muita gente, às vezes, deixa isso instalado. E não sabe que ele fica o tempo inteiro varrendo tudo o que você está fazendo no seu computador. Consumindo processador, memória RAM e HD. Então, existem várias coisas que você precisa fazer. Mas, para otimizar, é uma vez. Você faz uma vez depois que você formatou e depois manter o bom uso. Não instalar nada desnecessário. Se fizer isso, está de boa. Já vai dar o melhor desempenho possível para os jogos. É claro que também manter o driver da placa de vídeo atualizado é um bom caminho. O próximo aqui. Deixa eu ver aqui. Minha maior dificuldade no mundo dos PCs é saber combinar as peças de forma correta para que tenham 100% de aproveitamento. Pergunta aqui do William Kawahiza. Eu vou tentar pensar em uma maneira de responder isso daí. Vamos citar algum exemplo aí, para que a gente consiga entender. Olha lá, vamos ler de novo. Minha maior dificuldade no mundo dos PCs é saber combinar as peças de forma correta para que tenham 100% de aproveitamento. Deixa eu raciocinar. Porque, assim, eu vou citar um exemplo. Um exemplo bem interessante que eu quero citar para vocês. Vamos falar de AMD Ryzen. Vamos ali pegar uma placa-mãe específica e um processador. Vamos falar aqui de A320. Você vai descer o pau na A320 e lá não presta? Não, não é isso. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A320 é o chipset de entrada, o mais barato do AMD. E o que isso significa? Significa que, principalmente, os projetos que as fabricantes, as Gigabyte, MSI, as ROC, vão fazer com esse chipset, são placas-mãe mais básicas. E o que isso significa? Significa o quê? Que tem muita A320, por exemplo, que tem aqui apenas um conector de 4 pinos para processador. E tem muita gente que, às vezes, acaba colocando aqui um R7-2700 em uma placa-mãe como essa. Entendeu? Que é um processador hoje que consome muita corrente. Vocês entendem? Precisa de, no mínimo, 8 pinos ali para processador. É claro que a gente sabe que um ficaria do ladinho do outro, mas eu estou só exemplificando. Então, assim, um erro muito comum das pessoas hoje em dia, às vezes, assim, eu não digo nem a palavra economizar na placa-mãe, mas eu digo escolher a placa-mãe errada. Por que eu estou falando isso? Se nós entrarmos agora no Kaboom e batermos lá, vamos fazer pesquisa por AM4, que aí vai aparecer toda a listagem de tudo que é AM4, processador, placa-mãe e etc. Se você colocar no crescente, você vai ver que tem B350, muito superior a qualquer A320, no mesmo preço ou mais barato. E, às vezes, a pessoa vai lá e pá, compra uma A320 ao invés de uma B350. Então, o problema maior não está no preço, está na desinformação. E o que acontece se você colocar um R7-2700 e uma A320 que só tem 4 pinos de alimentação para processador? Quando seu R7-2700 for exigido, e num caso como esse, acho que, sei lá, 50% do processador, já vai acontecer de cara falta de alimentação nesse processador. Ele vai baixar o desempenho, não vai entregar todo o desempenho que ele pode. Em um caso mais extremo, vamos supor que você abra um BF5, que é um jogo que consome bastante processador o tempo inteiro. Você está ali há 30 minutos jogando. Você está sobrecarregando os componentes dessa placa-mãe. Porque quando ela só tem 4 pinos para processador, muito provavelmente a alimentação, os outros componentes que fazem a alimentação do processador, também são ali de baixa qualidade, para suportar processadores mais básicos. E aí o que começa a acontecer? Esses componentes começam a esquentar e começa uma coisa que a gente chama de throttling. E o que é o throttling? Cai o desempenho do processador para não danificar a placa-mãe. E o que acontece no meio do seu jogo quando isso acontece? Você está lá jogando a 80, 90, 100 FPS. De repente cai para 10, 20, 30. Fica um pouquinho e aí sobe de novo. É isso que acontece. Esse é o throttling para que seu computador não estrague. Mesmo assim, ficar usando muito tempo a placa-mãe nessas condições vai diminuir a vida útil dela com certeza. Então o maior problema é a falta de informação. E isso não é uma coisa tão difícil de se identificar. Dependendo do seu processador. Se for colocar um processador de 6 núcleos, 8 núcleos AMD Ryzen, foge das que só tem no X4. Eu acho que não tem B350 só com o X4. Eu nunca vi. Mas A320, pode pôr. Não é que o A320 não presta. Nada a ver. A questão é o projeto com 4 pinos para processador. Que é ruim. Entendeu? Não é recomendável. Então assim, esse é um exemplo de como combinar bem as peças do computador. Espero ter ajudado ali a vocês e ao rapaz ali de qualquer forma. Vamos ver a próxima aqui. Tem uma aqui que eu tinha lido que é muito boa. Olha só. Esse cara aqui. Marreta with Gustavo Santana. Poderia me ajudar? Eu tenho uma fonte Corsair 450, GT 440, W5-2310 SSD. Olha que interessante aqui o Gustavo. Vamos fazer uma observação aqui da situação dele. Ele que tinha um PC antiguinho e um pouco simples, vocês observarem. Mas ele comprou uma fonte boa. Ele comprou aqui uma fonte boa. Ele comprou um SSD 240, já é genial isso aqui, porque dá uma sobrevida na velocidade geral do computador. E mandou 16 GB DDR3. Ele tem uma B75. Na D7 de 1 TB. O que ele quer saber é o seguinte. Eu quero jogar CS, Code Warzone, mas não quero gastar muito. O que devo mudar para Rodaliza e não precisar fazer outro upgrade? Eu pergunto a vocês, eu vou dar 10 segundos aí para vocês responderem a dúvida do rapaz. Vamos lá para Counter Strike CSGO, Code Warzone. O que está zoado aqui? O que ele precisaria para rodar esse jogo? Tipo assim, ele vai fazer um investimento e já poder rodar esse jogo. Então, tempo, 10 segundinhos aí para vocês dizerem o que o, como é que é o nome do rapaz, o Gustavo, precisa para poder rodar um Warzone. Se essa ele já joga, já joga ali nos, quantos, deixa eu ver, uns 60, 80 FPS. Não pode o Warzone nem pensar, né? Então o que acontece? Vamos apagar aqui. Vamos colocar aqui. O que vocês acham que ele precisa? Cara, ele tem um i5, segunda geração, i5-11, i5-5, beleza? Tem uma P8-B7-5, placa-mãe boa, da ASUS, né? Tem todo o restante que precisa para rodar, mas o que falta? Falta uma placa de vídeo, placa de vídeo. Só que se ele colocar uma placa de vídeo aí, ele pode acabar se encontrando em outro problema. Ele vai colocar o que aí hoje? O que que vende como novo hoje? Ele não vai encontrar uma 1050, alguma coisa desse tipo como nova. Ele vai ter que colocar uma 1650. A 1650 mais básica, ela equivale ao desempenho de uma 1063 GB, ou seja, é muito forte já para esse 5, ele já vai ter problema de gargalo. A 1650 Super, então, é mais forte que uma 1066 GB. Mas assim, pelos jogos que ele quer jogar, vai dar. Se ele abrir, por exemplo, um BF5, é CPU a 100% o tempo inteiro e estanta em micro travadas dentro do jogo, muito provavelmente. Ele tem os 16 GB que o COD pede. Ele tem ali um SSD para instalar o jogo lá dentro, para ficar bom. E ele tem ali um SIM que vai rodar. Vai rodar, né? Então assim, ele só precisa comprar uma 1650 no mínimo, porque o COD, pelo menos o COD, lembra que eu citei o exemplo do F5 que fica 100% e 5? O COD não vai ser bem assim. O COD é muito mais placa de vídeo do que processador. Ele é o conjunto inteiro. O COD é o jogo que se você tiver 32 GB de RAM, ele pode passar 16 GB. Se você tiver só 16, ele vai rodar bem. Mas o COD é um jogo muito mal utilizado. Ele é mal portado do console para PC, tá? Essa é que é a grande realidade. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que eu já atendi no e-mail com dor de cabeça, única e exclusivamente no COD. Porque o jogo realmente é bugadinho. Mas então o problema do Gustavo é só uma 1650. Compre no Cabo e use meu cupom de desconto de 5% para você ser feliz. Vamos para a próxima aqui. Deixa eu ver aqui. Meu maior desafio... Pergunta do Matheus Assunção. Meu maior desafio é quando eu vou montar ou fazer minha própria configuração de PC. Eu me perco um pouco e tenho que buscar alternativas nas montagens de outras pessoas. Na realidade, isso não é um desafio. Isso é o que você e todo mundo deveria fazer. Quando vocês tiverem dificuldade de alguma coisa, principalmente no computador, eu tenho que sempre fazer uma pesquisa sobre aquilo. Sabe, a minha maior fonte de conhecimento... Primeiro, na verdade, hoje em dia a maior fonte de conhecimento é testar. Quando você tem a oportunidade de ter um negócio e testar, você sabe tudo que ele pode fazer. Essa é a verdade. Quando eu não tinha as coisas para testar, é pesquisar mesmo. É pesquisar realmente. Você não está buscando a fonte de outras pessoas. Vamos supor que você tenha um computador AMD com uma B350, com uma placa de vidro X. Outra pessoa tem aquilo. Então não é exatamente outra pessoa. Você precisa de informações sobre o computador que você comprou, que é igual a de muita gente. Então, cara, não tem porquê sentir que isso é um desafio. Toda informação que você precisar vai estar na internet. Isso aí, cara, é super tranquilo. Não tem muitas dificuldades. A não ser que você queira algo mais avançado. Se você quiser um overclock, se você quiser uma otimização mais aprofundada, aí você vai ter que fazer um outro tipo de busca que geralmente não tem na internet. É o tipo de coisa que a pessoa faz por conta ali, aprende por conta e nem sempre repassa. Então, fica essa questão aí do Matheus. Não vejo isso como desafio. E fico feliz de você estar pesquisando as coisas. Vou ver o próximo aqui. Deixa eu ver aqui. Olha só. Lewis Gamer 457. Qual é a sua maior dificuldade dentro do mundo dos computadores? Conectar qualquer tipo de fãs, gabinete ou de kits separados. Pessoal, hoje em dia tem um probleminha muito grande acontecendo, sabe? Uma coisa que eu acho pavorosa. Vamos falar sobre kit de fãs aqui, cara. Vamos falar sobre kit de fãs. Vou até escrever isso aí porque, olha, está acontecendo... Essa caneta está... Alguém quiser mandar uma caneta aí, ó. Tamo junto. Kit de fãs. O maior problema hoje em dia é o seguinte. Eu vou tentar fazer com a verde. Vou tentar deixar bem grosso. Tem dois cenários. O primeiro cenário é o ideal. Vamos falar do cenário ideal. Toda e qualquer placa-mãe tem um conector padrão aqui, ó. Que geralmente... Ou ele vai ter... É, vamos colocar aqui... Aquele conectorzinho padrão, sabe? Ou ele vai ter só três... Ou quatro. O fã tem quatro, ele tem PWM, beleza? Esse é o conector de fã, está mal feito. Mas, enfim... É um conector de fã padrão que tem em qualquer placa-mãe. Que isso aqui todo mundo conhece, tá? Isso aqui todo mundo conhece. Todo mundo que já mexeu com isso sabe. O problema é quando você compra um kit de fã que vem aqui, ó. Com uma controladora à parte que tem lá a saída específica dela. Eu já tive uns kits desse aí. Isso aqui chega na depressão. Porque o que acontece, cara? Geralmente o cabo da fã ali tem um monte de fio. Que é o RGB e a rotação junto. E aí você só tem a opção de usar no controlador de fã que veio com o kit que você comprou. Se esse controlador morrer, perder a rotação da fã e perder a iluminação. Se só a iluminação morrer, cara, beleza. Está rodando ainda. Você vai ter um fluxo de ar no seu gabinete. Mas, se o controlador morrer, já era. Agora, eu pergunto a vocês. Vocês já viram alguma fã morta, tipo assim, de não rodar mais? Pega uma fã que tem um conector padrão aqui. A fãzinha que tem um conector padrão aqui, ó. Vocês já viram alguma morrer, cara? Eu nunca vi, entendeu? Alguma fã dessa morta. Então, assim, o que você tem que ver quando você for comprar um kit de fã? Não saia comprando. Primeira coisa que você faz. Pega o nome dele, joga no YouTube e coloca unboxing, tá? Vai passando o vídeo. Se você ver que o conector padrão é esse, compra na tora e seja feliz. Se você ver que é isso, compra outro. Não compra isso. Me perdoa quem já tem, quem já comprou, tá? Eu já vi isso aqui. Eu já tive, não vou falar a marca, porque o objetivo aqui não é esse. Eu já tive mais de um e já até postei no grupo do Facebook sobre isso. Um controlador que deu defeito e as fãs ficavam mudando de cor sozinhas, às vezes paravam a rotação. Não vou falar a marca, tá? Só dizer que não compre isso, tá bom? Então, se o seu kit de fã tiver conector padrão, vai qualquer placa da mãe, velho? Abraça. E outra coisa que muita gente pergunta, vamos aqui para um assunto que muita gente pergunta. Esse assunto é importante. Muitas pessoas hoje em dia vão comprar a placa-mãe, acabam comprando a B350, a B450, placas-mãe desse tipo, que você vai ver aqui na placa-mãe. Vamos desenhar uma placa-mãezinha aqui. Só tem um conector de fã aqui em cima e só tem um sysfã aqui. Aí, nossa, o que eu faço? Esse aqui vai para o processador e só tem mais um. Aí meu gabinete tem quatro fãs, seis. O que eu faço com isso aí? Você vai ter que comprar uma coisa que se chama splitter. E outra, a grande maioria dos splitters hoje vem com, no máximo, até quatro espaços para ventoinhas. Quatro espaços para ventoinhas. Posso ligar um splitter no outro? Não. Tem problema ligar quatro fãs do splitter? Não. Ele é feito para isso. Novamente, posso ligar um splitter no outro? Não. Por quê? Vai ultrapassar o consumo máximo permitido da saída de fã da placa-mãe. Aí eu liguei, funcionou, está rodando mais lento. Uma hora vai queimar. Entendeu? Vai parar de girar. Então, isso é uma coisa que você não pode fazer. Mas tem como você comprar esse splitter, tá? Como comprar isso aí? E como que se chama isso? Literalmente. Fã splitter. Eu sempre que eu precisei, eu comprei no mercado livre. Tinha no Kabum, há um tempo atrás, um da Deepcool. Tá? Então, se você precisar, fan splitter, splitter com dois T, tá? Só procurar no mercado livre custa uns 40 reais. É duro você pagar, às vezes, o frete e o preço de outro splitter, mas a vida é assim, tá? Então, a única solução que tem é essa, realmente, tá? Comprar um splitter. Se, de repente, você só tem duas saídas de fã na sua placa-mãe e você tem seis fãs, não adianta um splitter só de quatro fãs, né? Comprar um splitter, põe em uma saída aqui, outro splitter põe na saída do processador. Aí você põe o fã do processador no splitter e as outras três fãs pra cá também. Você pode fazer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, cada saída de fã, você pode colocar até quatro fãs em um splitter. Essa é a linha de raciocínio, tá? Deixa eu ver aqui agora, então. A próxima. Olha só que interessante isso aqui, ó. Boa tarde, do Nicolas Cabral. Maior dificuldade no momento seria o overclock em memória até 4.133 processadores Intel e 9 de décima geração. Só tem uma solução pra isso. Só tem uma solução pra isso. A gente vai falar só um minutinho, só apagar aqui. A gente vai falar sobre isso. A gente sabe que esse assunto de memória de frequência alta em Intel já deu muita polêmica, deu muita briga na internet, esse negócio de perder garantia, de não poder usar XMP e blá blá blá. Então, não vamos entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Vou falar a minha experiência que eu tive com o overclock em memória RAM, tá? Ele ali tá falando de 4.133 em décima geração. Tudo bem, mas isso que eu vou falar agora, eu passei na oitava e na nona geração. Serve também pra décima porque o princípio continuou mesmo. Eu tinha uma placa-mãe Z370G Strix da ASUS. Aí eu sabia que no CSGO dava muito mais FPS, ter ali memória com um clock altíssimo. E eu tinha um i7, 8.700K na época. Aí eu fui, cara. Eu fui no mercado livre. Eu paguei 1.800 reais em dois pentes de 8GB, 4.000 MHz da G-Skill. Na época não existia, tá, pessoal? Isso era 2017. Eu queria ter o maior FPS que existia fazendo esse 30s. Fui, comprei. Aí, pá. Coloquei, liguei o XMP, nada. Eu, puta. A placa-mãe não tá aguentando, né? E realmente a placa-mãe não aguentou assim facilmente. Eu tive que entrar na BIOS e tive que aumentar algumas tensões ali, principalmente do controlador de memória. Sem fazer isso, não funcionava. Só ligando o XMP. Aí eu lembro que eu fiquei bem puto com isso na época. E aí o que eu fiz? Acabei fazendo upgrade de processador. Eu comprei 9.900K, que era muito pra aquela placa-mãe, porque ela era básica. Depois eu tive a oportunidade de comprar uma Maximus, acho que era 10. É uma Maximus Z370 Apex. Aquela que é pra overclocker. Só tem dois slots de RAM. Coloquei a memória, coloquei o XMP, subiu de primeira. Então o problema de memória, eu diria, hoje nos Intel, acima de 3.800 MHz. Tudo bem, tem o mérito do controlador de memória, mas assim, acima de 3.800 MHz, você vai precisar investir na placa-mãe. A placa-mãe daquela ali era 2,5 pau. Eu não paguei isso. Eu comprei muito mais barato que eu comprei do Ronaldo na época. Ronaldo Bassalho do TecLab. Ele usava pra overclock extrema e blá blá blá, eu comprei dele. Então assim, você vai precisar de uma placa-mãe muito parruda pra isso. As intermediárias... A de entrada, esquece. As intermediárias, não, tá? Eu lembro que, inclusive, nas Gigabyte isso acontecia. Então, amigo, meu grande amigo, meu Renan, ele tem uma Gigabyte Gaming 3. Alguma coisa assim. O i3, 83, 50K, testou com outros processadores também. Aí eu tinha umas memórias RAM lá de 3.600. Cara, ligava com o XMP. Ouro Condor ligava com 3.200 MHz. Ouro ligava com 2.666. Então assim, geralmente, pelo menos na minha experiência com Asus, passou de 3.800 ou até 3.600. Placa-mãe de 2.000 pra cima pra começar a brincadeira. Vamos lá, então. Aqui, ó. Vamos pro próximo, Gui. Ah, vamos ver aqui. Luiz Fruciante. Bom dia, boa tarde, boa noite. O maior desafio é transferir arquivos de uma partição para outra. Criar partições de uma forma correta. Como dar salvamento de jogos e vídeos pra apenas uma partição? Agradeço desde já. Deixa eu tentar raciocinar como eu poderia te explicar isso daí. Tá, primeiro... Vamos por partes. Vamos por partes aí. Essa sala está extremamente quente. Vamos por partes. O melhor jeito de se criar uma partição. Vamos supor. Vai ter um vídeo sobre isso em breve no canal, né? Você tem um HD no seu computador. Tá com Windows. Tá com as suas coisas. Você comprou um SSD. Quando você comprou esse SSD, você não sabe o que fazer. Você vai instalar no seu controle e o que você faz. Então, o melhor jeito, num caso como esse, o que eu geralmente faço? Por exemplo, eu acabei de instalar um SSD. Eu vou reformatar o Windows 10 usando aquele SSD. E quando você entrar no modo de particionamento do Windows, ele vai aparecer como espaço não alocado. Isso se o SSD for novo e sem uso, tá? Aí você vai clicar em cima daquilo e vai só apertar avançar naquele espaço não alocado. A instalação do ISO vai criar as partições e pá, beleza. Depois que terminar, geralmente, ele vai mudar automaticamente a prioridade do boot, né? Vai parar de iniciar pelo seu HD. Tende a acontecer isso. Iniciar pelo SSD. Depois disso, faça um backup dos arquivos que estão no seu HD mecânico, antigo. Ou SSD também. Enfim, isso indiferente. A sua unidade de armazenamento. Depois, você vai ter que reformatar aquilo lá de novo. Você tem a opção de dar boot no pendrive de novo, apagar as partições daquele HD, criar uma partição nova. Você pode entrar dentro do Windows no gerenciamento de disco, tentar apagar as partições. Nem sempre dá certo. Você pode tentar usar o Disk Part, dar um clean naquele HD, mas isso é um pouco mais perigoso. Mas, de qualquer forma, em breve vai ter um vídeo no canal sobre isso, mostrando a prática. Eu gravei capturando a tela, como se eu estivesse fazendo exatamente isso que eu falei. Ah, eu tive um HD mecânico. Até está aqui em cima. Só para vocês terem ideia, que eu gravei o vídeo. Peguei um HD mecânico de exemplo. Tipo assim, ah, nesse vídeo eu tenho um HD mecânico, está com Windows e jogos. Eu comprei um SSD, o que eu faço? Então, eu gravei um vídeo desse aí no canal. Em breve vai estar lá. Mas, a melhor maneira que eu vejo de criar a partição, ou você vai usar o programa de instalação do Windows, ou você vai usar o agenciamento de disco do Windows, ou você vai usar o próprio Disk Part no CMD. A gente vai falar sobre isso aí depois. Agora, como mudar o salvamento de fotos, jogos vistos para apenas uma única partição? Quando você instala o programa, o do jogo, uma Steam, você escolhe onde ele vai salvar as coisas. Então, por exemplo, vamos supor, hoje eu comprei um SSD grande e eu quero meus jogos aqui a partir de agora. Então, quando você dá dois cliques no jogo para baixar na Steam, ele pergunta onde você quer que instala. Então, seria mais ou menos isso aí. Vamos ver o próximo aqui. Então, a pergunta eu estou esperando faz hora. A pergunta é boa. Vamos ver aqui. Vinícius Silveira. Entender a hierarquia das peças em relação a outras. Como os melhores componentes funcionam em termos mais técnicos. Hierarquia das peças. Eu acho que ele está falando de uma lista de prioridades. Se a gente for jogar isso aí que ele está falando em uma lista de prioridades, eu acho que o primeiro é placa-mãe. Primeira coisa. Placa-mãe. Placa-mãe. A segunda coisa, obviamente. O processador. CPU. Depois, já direto já, memória RAM. Depois da memória RAM, se o processador não tiver vídeo integrado, você vai precisar de uma placa de vídeo. Se ele tiver vídeo integrado, né? DGA. Se ele tiver vídeo integrado, não. E por fim, ali, no caso, né? Um SSD. E é claro que para pôr tudo isso aqui para funcionar, uma fonte. Então, assim, tudo é uma coisa, tudo um precisa do outro, né? Não tem muito o que dizer. Mas, assim, isso aqui serve, inclusive, quando você vai fazer uma compra. O primeiro passo de montar um PC. Nossa, vou comprar um PC. Saber qual placa-mãe comprar. Quem está aí já, que ainda está aqui, ouviu falando do A320. E muitas vezes, ah, A320 é mais barato. Não. Tem B350 mesmo o preço. Então, assim, primeiro passo. Saber qual placa-mãe comprar. O que você precisa? Que tipo de processador você precisa? É o segundo passo. É um PC só para jogo? De repente, um Ryzen 3300X te atende. É um PC para edição de vídeo? Comece com R5 1600, igual a gente falou agora. É um PC só para jogo? 16 GB de RAM. 2x8 é o que você procura, né? 2pens de 8 GB. É um PC para edição de vídeo? Se você tiver grana, 32 GB de RAM. Então, assim, né? Primeiro é saber qual placa-mãe comprar. Para saber qual processador você vai poder colocar nela. E o que você vai fazer. Depois você escolhe. Ah, o tamanho do SSD. Depende do que você vai usar. De repente você vai montar um PC para jogar CSGO e Dota. São 40 GB de jogos. Um SSD de 120 dá. De repente você vai jogar Rainbow Six e Warzone. Um SSD de 240 já não dá. Então, depende do que você vai fazer com o PC, tá? Então, isso aí é bem relativo. Primeiro você tem que saber o que você quer com o PC para depois saber a lista de prioridades do que comprar. Isso que a gente acabou nem falando sobre, por exemplo, frequência de RAM. Se o cara for ali dos 60 Hz, 2666, 3000 vai. Se ele for no 144, aí o Ryzen em terceira geração e uns 3200, 3600 MHz de RAM é o que ele procura, né? Então, assim, tem muitas coisas para a gente poder identificar isso daí. Vamos lá. Vamos ao próximo. Henrique Oliveira. Olha, de novo, né? Aquela questão lá sobre onde encaixa a entrada do fio da placa-mãe. Isso tem naquele vídeo de montagem, né? E infelizmente é o melhor que eu pude fazer ali. É aquilo lá, né? Então, espero que aquele vídeo sirva não só para ele, mas para vocês também, para poder ligar direitinho na placa-mãe. Vamos ver outro aqui. Leonardo Delarete. Meu maior dificuldade é o casamento perfeito, ou quase, na hora de otimizar um kit, placa-mãe, processador e memória. Eu vou citar um exemplo aqui de um casamento perfeito hoje, na minha humilde opinião, tá? Eu vou citar um exemplo, porque para cada necessidade é um caso, tá? Vamos supor, fazer uma suposição. Computador hoje, para o cara jogar 144 Hz. O que significa 144 Hz? Taxa de atualização do monitor. O que significa? Você precisa de pelo menos 144 FPS ou mais, dependendo do jogo. Se for CSGO, se cair de 300, você já sente, né? Então, assim, 144 Hz. O que seria um casamento perfeito de peças para 144 Hz? Hoje, o que eu montaria? Uma B450, boa. O que é boa? Ter dissipador no VRM. E o que é dissipador no VRM? Vou mostrar aqui, peraí. Deixa eu pegar um negocinho aqui embaixo. Isso aqui é uma B450, boa. Não é barata, mas é boa. O que é dissipador no VRM? É o que eu pegaria. Dissipador no VRM, isso aqui, ó. É uma chapinha de metal que tem aqui como função dissipar o calor desses componentes aqui, dessas bobinas, dos MOSFETs, entre outras coisas. Essas bobinas aqui servem para alimentar o processador. Essas de cima alimentam geralmente o chip gráfico. Quando você usa um 3400G, 2400G, coisas desse tipo. Isso aqui é um exemplo de uma placa-mãe que a gente poderia focar. Não que aqui não tenha dissipador no VRM e seja ruim. A questão não é nem essa. É que dependendo do processador que você utilizar, se ela não tiver essa chapinha aí de metal, alumínio, seja o que for, Algumas são até cobre, pode esquentar demais e você pode ter perda de desempenho, tá? Sem que você perceba. Então hoje, deixa eu guardar isso aqui, um barulho de plástico. Então hoje, para um computador de 144Hz, a B450 está boa, Ryzen 3ª geração. Então, você pode pegar desde um 3300X, dependendo do jogo, ou até um 3600XT, por exemplo, que tem coque elevado. Mas o principal é 3600MHz na RAM. Isso aqui, na minha opinião, é um casamento perfeito de peças, né? Para esse objetivo. Se o objetivo dele não for esse, for outro, já muda completamente a questão. De repente, ele pode chegar e me falar, ó, eu sou jogador de BF5. Um 3300, 3600 já não serve, entendeu? Já não serve necessariamente. Pode ser que falte. Então, assim, tudo depende do que ele quer fazer com o PC. Por isso que o que mais importa hoje, é você saber. Eu preciso montar um PC, mas eu vou fazer o quê? Exatamente o que você vai fazer. Para que você seja direcionado a comprar o que você precisa. Vamos ver aqui agora. Deixa eu guardar essa placa-mãe. Vamos ver mais uma. E essa aqui... Puta, eu queria tanto chegar em uma pergunta lá. Deixa eu guardar aqui. Aqui. Eu queria tanto chegar em uma lá que eu vi, cara, que é muito boa. Não sei se vai dar tempo, porque já está no nosso limite aí. Depois eu vou dar uma olhada no chat do YouTube e ver se tem algum superchat. Eu pego também. A live de hoje é nessa... É naquilo que eu falei para vocês. Está respondendo a quem preencheu o formulário. Gustavo, acredito que não tem dificuldade maior. Só quero aperfeiçoar o conhecimento que eu tenho... Que eu obtenho devido aos cursos que fiz em relação ao computador. Tenho muitas dúvidas, principalmente na área gamer. De como eu monto o PC no meio dos jogos. É interessante eu participar. Tá, então o Gustavo, na realidade... Ele não tem uma dúvida em específico. Ele que já fez curso, né... Sobre computador, mas ele tem dúvida na área gamer. Não tem muito, assim, é o que você se preocupar. Na verdade, é assim. O problema de hoje em dia é que você fala gamer. A gente tem a pessoa... Bom, deixa eu até falar isso para a câmera. O problema de hoje em dia, pessoal, é o seguinte. Você fala gamer. Cara, você tem milhões de tipos de gamer hoje. Pô. Você tem o gamer... Ó, tem um amigo meu, o Jackson. Ele trabalha o dia inteiro. Tá casado lá também, assim como eu. Tá casado lá. Ele chega na casa dele, cara. Ele só quer sentar, bater o joguinho e acabou. Ele não quer ser um profissional. Ele não quer fazer live stream. Não é a pegada dele, entendeu? Então você tem o gamer hoje. Que joga para 60 Hz. Joga jogo modo história. Joga jogo competitivo. Joga em esportes. Tem o gamer do 144 Hz. Eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas o computador muda completamente para esses casos, tá? Tem o cara que faz live. Tem o cara que é profissional no jogo. Então, assim, cara. Tem que saber qual que é o perfil das pessoas que ele vai... Ele vai estar buscando. Qual que é o perfil dele também, entendeu? Então esse é o ponto chave. Para cada cenário tem uma configuração diferente. Tem uma pegada diferente. Então ele tem que se perguntar primeiro isso. Porque depois o computador... É assim. Para 144 Hz é um PC. Para live é outro PC. Para 60 Hz pode ser um PC bem mais barato. Entendeu? Então primeiro ele tem que saber o que ele quer. Para depois saber se direcionar para onde ele precisa estar. Então esse é o ponto. Deixa eu ver aqui. Edson Correa. Agora, gostaria de conhecer alguns termos técnicos. A gente pode tratar alguns termos técnicos aqui. Por exemplo, eu falei trotlin. Trotlin. Para quem não sabe como ele se escreve. T-H-R-O-T-T-L-I-N-G. Trotlin é um termo técnico. É um termo ali técnico que a gente usa para falar sobre quando o desempenho cai. Para não acontecer nenhum problema. Basicamente. Se o condor está quente demais. Ou por alguma outra razão. Falta de alimentação. Tem muitos termos técnicos aí, cara. Tem que ver com o que ele está familiarizado. O que ele anda escutando pela praça. Tem gente que fala... Cada região tem um termo técnico diferente. Por incrível que pareça. Esse é um exemplo. É o que mais a gente está usando aqui ultimamente. Principalmente com essa questão da AMD. Ter tantos processadores. E tantas opções de placas também. Deixa eu ver se eu consigo pegar, cara. Uma pergunta que eu queria. Deixa eu ver aqui. João Vitor Churã. Olha o Churã. Um dos pontos para mim é conseguir ver se é uma placa amanhã boa ou não. Saber esse tipo de leitura ao ver uma placa. Cara, sabe o que acontece? Por exemplo. Eu acabei de mostrar ali. Deixa eu só apagar aqui. Essa que é a saideira, tá? Acabei de mostrar ali, por exemplo. Será que eu pego ela de novo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou pedir mostrar essa criança aqui, por exemplo. Eu comprei essa placa só para usar em momentos como esse, inclusive para o vídeo. Então a gente pega aqui uma placa como essa. Essa aqui é uma B450 TUF Pro Gaming. É a linha TUF, tem Ultimate Force aí da ASUS. O que que faz essa placa mãe ser uma boa placa mãe, tá? Aquele ponto que eu já falei. Ela tem dissipador no BRM. A alimentação dela. O que que eu quero dizer com alimentação? A capacidade dela fornecer energia a certos tipos de processadores. Não é o bichão, né? Não é o bichão. Dependendo do caso aqui, pode dar thermal throttle em um 3950X. Entendeu? É porque os componentes não é o bichão. Só que para a grande maioria dos casos e das pessoas já é mais do que o suficiente, né? Outro ponto dessa. Uma coisa que, por exemplo, eu sinto falta nessa placa mãe. Nós temos aqui dois slots M2 para SSD M2. Mas não tem dissipador, né? Algumas placas mãe desse mesmo chipset tem dissipador. Então, assim, é uma placa mãe. Que é boa, mas pega em algumas coisas. Por quê? Porque é uma placa mãe intermediária. É uma B450. É uma placa mãe que custou ali no meu bolso 900 reais. Uma mais barata que essa seria a B450M Pro Game da ASUS lá, né? Aquela que não tem esse dissipador no BRM. Já te limita para saber o que você instala. Então, assim, quando eu bato o olho numa placa mãe, a primeira coisa que eu olho é a alimentação. Não tenho como saber direto, tipo assim, nossa, essa placa mãe fornece tanto de corrente, assim, assim, assim. Essas informações tem na internet. Mas, no geral, qual que é o caso? Sempre que eu bato o olho na placa mãe, uma pesquisa rápida para saber. Essa placa mãe vai até com tal processador. Pronto, já é a informação que eu preciso. Porque o resto aqui tem uma placa de áudio que é, vamos dizer assim, decente. Mas não tem amplificação. Não vai ficar tão alta no seu fone, no seu headset. Então, assim, placa de áudio, geralmente, a gente prefere usar uma Offbird, tá? Não tem dissipador aqui para um SSD M.2. Que pode vir a ser um problema, dependendo do SSD M.2 que você instalar. Ela não tem aqui, ó, um áudio óptico. Ela não tem uma saída digital óptica. Outras placas mãe também tem, dessa categoria. Tem, pelo menos, um USB-C. Mas não tem um USB-C frontal, em alguns casos, né? Não tem a saída específica. Enfim, cara. Tem coisas que a gente bate o olho, mas... Prioridade para o MD Rising que eu vejo hoje, cara. Ciclador no VRM. Tem ciclador no VRM e já começa a tirar um pouquinho o chapéu aí. Porque eu sei que dá para ir longe com essa placa, entendeu? Então, essa é a prioridade que eu dou para essas placas mãe. Deixa eu só ver aqui. Tem alguns recados para passar. Só um segundinho aí. Deixa eu ver se tem super chat. Parece que não. Se tiver... Beleza. Tenho só um recado para passar aqui. Nós já explodimos o tempo. Nossa senhora. Estou rolando aqui o WhatsApp para procurar uma mensagem. Bom... Espera aí, pessoal. Só um segundinho. Deixa eu mudar a tela aqui para nós. Espera aí. Galera. Muitos de vocês me conhecem já tem algum tempo. Muitos de vocês estão me conhecendo agora, né? E o que acontece? Eu comecei a trabalhar aqui com o YouTube mais ou menos dia 16 de junho de 2019. E por que eu comecei a fazer isso? Eu tive... Eu postei um vídeo recentemente contando um pouquinho da minha história lá no canal. Contando como que eu cheguei até aqui. Certo? E foi basicamente o seguinte. Em 2017 eu comecei a narrar jogo de esporte eletrônico porque eu queria ter... Eu queria fazer parte de uma transmissão daquilo porque para mim ali naquela época isso era muito importante. E o que acontece? Eu comecei a trabalhar nesse meio e conheci muita gente. E o pessoal ali do CS, cara, sempre tem dor de cabeça com problemas de FPS, entre tantas outras coisas, sabe? A maneira de eu utilizar o PC sempre foi de um jeito de que eu conseguisse extrair o máximo desempenho dele. Vocês lembram do que eu acabei de falar? Que na época, lá para 2017, eu já paguei R$1.800 em dois pentes de memória RAM só porque eu queria ter FPS. Então, tipo assim, eu sempre soube tudo o que fazer para extrair o máximo desempenho de todo computador que eu usei. Por quê? Porque isso me interessa, entendeu? É interessante ter o máximo desempenho baseado em quanto você investiu, tá? E essa live de hoje é para mostrar um pouquinho, para tentar repassar um pouquinho para vocês um pouco desse conhecimento aí. Mas também é para anunciar uma coisa que muita gente já vem me pedindo há muito tempo, muito tempo. E que eu tive a oportunidade de começar agora a colocar isso aí em prática. Que a gente está lançando, então, um curso agora. Nós vamos lançar um curso no Hotmart. E nesse curso, o resumo da bagaça toda é o seguinte. Tudo que está aqui dentro vai ser ensinado nesse curso. Para que você consiga replicar. Se você assistir todas as aulas certinho, você vai conseguir replicar tudo o que eu sei fazer, que eu vou ensinar por lá. Entendeu? Qual que é o foco disso aí? A gente já viu ali. Muita gente apareceu aqui no canal do YouTube. Através do Phelps. Através do Picoca. Através do Tichinho. Através do Tchelo. Tantas outras coisas. Qual que era sempre o meu foco? A melhor montagem, o melhor desempenho e tudo isso. Entendeu? Então, assim, nesse curso, você vai aprender tudo sobre Windows, sobre montar computador, sobre como escolher as suas peças para cada tipo de perfil de uso. Ou seja, vou te dar ali informações sobre como fazer a sua compra corretamente, baseado no que você precisa. E, por fim, como fazer overclock. Vai ter a parte de como fazer overclock também. Então, eu vou deixar alguns links aí no chat para vocês. Para que vocês possam acessar e conhecer um pouco mais aí do curso que vai ser lançado este mês. Eu já gravei o módulo inteiro. E no decorrer das próximas semanas, eu vou gravando o restante da melhor maneira possível para vocês. Tá bom? Então, eu vou deixar aí os links para vocês. Deixa eu ver aqui agora. Para poder mandar. Para caso, quem se interesse. Se você é alguém que trabalha com isso, quer entregar o melhor para o seu cliente, é uma opção. Se você gosta do negócio e quer aprender, é uma opção. Isso aí é para todo tipo de público, entendeu? Então, tá aí agora o link para vocês. As vagas estão abertas. Durante sete dias vai ser o valor ali de R$597. Tem parcelamento no cartão, mas tem o acréscimo do site. E é isso, tá? Então, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês se interessam por coisas desse tipo, saiba que finalmente eu nunca fiz isso antes. Eu não estou nem fazendo mais uns collabs ali com a galera, porque me falta muito tempo. Mas eu nunca fiz isso antes de ensinar tudo o que eu sei. E isso quem me acompanha mais tempo sabe. Só que agora tudo que está aqui dentro vai ser repassado em videoaulas para todo mundo que se interessar pelo curso. Sem tirar nem pôr, sem esconder nenhuma informação. Ensinando literalmente tudo o que eu sei. E essa é a melhor maneira que eu encontrei para fazer isso. Beleza, pessoal? O link está aí no chat para quem se interessar. Para quem está no Instagram, acesse aqui a live, tá? Eu coloquei essa live no Arrasta Pra Cima agora em recentemente. Mas de qualquer forma, eu vou ver se eu vou deixar no Instagram, no Arrasta Pra Cima, o link para a inscrição também do curso. Deixa eu ver esse site aqui, que eu mandei o link lá. E se eu jogo aqui para vocês, só para a gente dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Ah, tá. O bom daqui é o seguinte. Tem todos os modos aqui também. Deixa eu só pegar... Eu vou esticar aqui. Olha só. Esse é o link que eu passei no chat. Então, eu vou rolar aqui para baixo. Para que vocês possam ver. Opa, fechar aqui. Isso. Nos próximos sete dias, as vagas são limitadas. A gente tem que limitar esse tempo das inscrições para poder soltar tudo. Aqui conta um pouco da minha história. Esse é o nosso cronograma. Aqui é tudo sobre como o curso funciona. Tá? Aqui tem todos os modos, né? Então, vai ter tudo sobre o Windows. Tudo o que eu sei sobre o Windows. Tudo o que eu faço no Windows, literalmente, sem tirar nem pôr. Vamos ver aqui. Conhecendo o hardware. Princípios básicos do computador. Eu vou falar de tudo. Vou falar sobre essa questão sobre como identificar a placa-mãe. Qual o processador que você precisa. Enfim. É aquela questão que a gente estava conversando agora. Tudo sobre processadores. Tipo de memória RAM. Tipo de placa de vídeo. Quanto de fonte você precisa. Muita gente tem essa dúvida. Mas esse cálculo é bem tranquilo de se fazer, tá? Sobre gabinete. Fluxo de ar. Entre tantas outras coisas. Parte de montagem do PC. Montagem do PC completa. Enfim. De uma maneira muito boa. Para que todo mundo consiga entender. Dessa vez vai ter ali detalhadamente como ligar o painel frontal. Vai ter também troubleshoot. Como você pode identificar problemas no computador e resolver. Como fazer um diagnóstico. Sabendo tudo sobre o seu PC. Guia de compra. Como saber o que comprar baseado nas suas necessidades. E por fim. Para fechar o curso. Overclock e otimização dos PC. Ou seja. Tudo o que eu já fiz. Nos computadores das pessoas com quem eu já trabalhei. Que vai ali do Ilharão. Jogador do Flamengo. Até os jogadores profissionais do CS. Eu vou ensinar. Sem tirar nem pôr. E aí no decorrer do curso. Conforme forem surgindo dúvidas. Porque cada vídeo aula. É uma página. E tem ali um campo. Para você poder mandar comentários. De dúvidas. E sugestões. Eu posso vir a gravar conteúdos extras. Baseado na necessidade. E aqui também tem então. Contato. E também o botão. Para você poder estar adquirindo o curso. Através do portal do Hotmart. Beleza. E as informações completas. Estão nesse site. Que eu vou mandar mais uma vez. No chat do YouTube. Então. Galera. É isso. Eu vou nessa. Sempre que eu puder também. Eu vou estar fazendo aqueles balõezinhos. No Instagram. Que é bem legal. O pessoal manda dúvidas. E a gente responde por lá. Mas. Essa foi a maneira que eu encontrei. De poder ensinar tudo. Que eu sei realmente. Outro jeito. Não teria como. A gente se vê em uma próxima. Espero que vocês tenham gostado da live. E se você ainda não participa. Ali das redes sociais. Mas principalmente o grupo do Facebook. Participe. A galera manda muito bem por lá. E a gente conversa bastante por lá. Também tirando muitas dúvidas. Um grande abraço. A gente se vê em uma próxima. E espero que vocês tenham gostado. Até mais.